Oi gente, Cigano Igor falando, tudo bem com vocês? Mais um super vídeo aqui pra gente O nosso tema de hoje é um tema muito pedido por vocês, tá? E o tema é, um homem ou uma mulher vai tomar uma atitude e vai vir até você Eu vou revelar pra você quem é, pessoal Você vai mentalizar aí a pessoa que você acha que é E juntos vamos descobrir quem é essa pessoa, tá? Lembrando a vocês que é uma tiragem generalizada Caso não combine com a sua realidade, tá? Você pode participar da nossa promoção Aonde eu respondo as cinco perguntinhas pelo WhatsApp Resposta é dada no mesmo dia, via gravação de áudio ou gravação de vídeo, tá? A energia da mesa hoje, eu vou falar pra você, que é dos pretos velhos, tá? Os pretos velhos, seres maravilhosos que estão próximos da gente Para nos ajudar, trazendo sabedoria Trazendo prosperidade amorosa e financeira E principalmente saúde e espiritualidade Viva todos os pretos velhos Viva Pai José da Bahia, Pai Joaquim da Angola Vovó Catarina, Vovó Cambina Energia da mesa dos pretos velhos, tá? Um homem vai tomar uma atitude Um homem ou uma mulher vai tomar uma atitude E virá atrás de você Vou revelar as iniciais do nome dessa pessoa Do sobrenome Ou do apelido, tá bom? Eu sou o Cigano Igor Lembrando a vocês também Da nossa consulta completa, tá pessoal? Fazemos consulta completa também Muita gente consegue os objetivos aí Os esclarecimentos Através das nossas consultas, tá bom? Então não perca tempo, participe Vamos aqui organizar os oráculos Que já foram embaralhados Mas aqui eu embaralho novamente Na frente de vocês, tá? Quem tá gostando do canal Deixe o seu like Ative o sininho e se inscreva Vamos ver aqui Quem é essa pessoa que vai te surpreender Quem é essa pessoa que vai tomar atitude Traz pra cá sua energia Traz pra cá a energia da pessoa Que você acredita que é, tá? Mentalize essa pessoa Bom? Opção número 1 é o cristal dourado Opção número 2 é o cristal vermelho Opção número 3 é o cristal da cor verde Opção número 4 é o cristal da cor azul Vou dar início à tiragem pra quem escolheu o cristal da cor dourada, tá? O baralho cigano vai revelar pra você agora O baralho cigano vai responder pra você Quem é esse homem ou quem é essa mulher que vai tomar atitude E virar até você Mentalize essa pessoa Mentalize a pessoa que você acredita que é E compartilha esse vídeo que é muito importante pro canal, hein? Bom, pra você que escolheu aqui a primeira opção O cristal dourado, tá? O que que a espiritualidade traz pra você? Quem é esse homem e quem é essa mulher? Vou falar pra você Começamos com seis de ouros Seis de ouros simplesmente fala Que é uma pessoa Que tinha um relacionamento desigual com você É uma pessoa que Essa pessoa hoje Eu não demonstrava Que ainda queria ter alguma coisa com você Muitos de vocês acreditam que essa pessoa não tá nem aí pra você Só que não é verdade Essa pessoa não demonstra Mas tem atração física por você Gosta de você Essa pessoa hoje Hoje Não demonstra sentimentos Mas logo vai demonstrar Por quê? Porque essa pessoa não vive uma boa situação Essa pessoa tá carregando o mundo nas costas Lá onde está E essa pessoa hoje Decidiu tirar os espinhos do caminho dele ou dela Essa pessoa acredita que não quer mais sofrer Então essa pessoa está tomando uma decisão nesse momento Essa pessoa hoje pensa em largar tudo Aonde está Ou com quem estiver Para seguir um novo caminho na vida dele ou na vida dela Essa pessoa entende que precisa mudar as coisas Essa pessoa quer deixar o passado que ela está tendo para trás E quer seguir adiante Nesse seguir adiante Esse ser humano Quando pensa em seguir adiante Pensa e lembra de você Por que isso? Porque essa pessoa hoje decidiu tomar uma atitude E a atitude que essa pessoa quer tomar Tem a ver com você Essa pessoa quer te mandar algum tipo de mensagem Quer te mandar algum tipo de notícias Essa pessoa movida pelo desejo De mudar de vida Pelo desejo que ainda tem por você Vai se comunicar com você Esse ser humano hoje Está vibrando Uma comunicação com você Por mais que tenha se afastado Tenha te bloqueado Tenha parado de dar sinais Essa pessoa vai voltar a dar sinal Porque esse ser humano hoje vibra Essa energia Falo para você Muitos de vocês sabem Que essa pessoa tem alguém Ou está vivendo com alguém Ou tem alguém Na vida dele ou na vida dela Só que essa pessoa Essa pessoa Não quer mais viver Esse relacionamento que está vivendo Esse ser humano Vai se comunicar com você Te dizendo isso Demonstrando Que está com dúvida do caminho Que vai seguir Sendo que essa pessoa Entende que quer mudar A situação que está passando Atual E essa pessoa Quer iniciar Um relacionamento Novamente Com você Ou seja Essa pessoa Quer reiniciar Um relacionamento com você Acredita que Amar Só amor Uma pessoa E essa pessoa é você Muitos de vocês Vão ouvir da boca Dessa pessoa Que esse ser humano Quer voltar Para os seus caminhos Quer voltar Para a sua vida Seis de paus Seis de paus Fala para a gente Que essa pessoa Acredita que está No caminho certo Para conquistar O que deseja Ou seja Se comunicar Com você Para tentar Fazer as fases E aí E aí sim Poder ter uma conversa Para definir Os caminhos De vocês Essa pessoa Acredita que vai ter Notícias favoráveis Da sua parte Aonde você também Vai querer O mesmo que ele Ou ela Deseja Que é essa Reconciliação Essa pessoa Acredita Que vai conseguir Ter essa realização Pessoal Reconciliação Para quem já Teve relacionamento Com essa pessoa Reconciliação Para quem Estava Conhecendo alguém Essa pessoa Vibra uma energia Muito forte Ainda De desejo De estar com você E o fato Dessa pessoa Não estar bem No momento Contribui Para que vocês Possam ter Essa reaproximação Porque Esse ser humano Sente Que o momento É o melhor Possível Para ter Essa reaproximação De você Porque além de tudo Gosta de você Também Existe sim Sentimentos Claro que É uma tiragem Para quem quer Que essa pessoa Volte Né gente Oito de ouros Oito de ouros Significa o que? Significa que Essa pessoa Que está sendo Falada nesse vídeo Quer um recomeço Com você Essa pessoa Vai colocar Os planos Em prática Para poder Trazer Esse objetivo Para a realidade Que é o objetivo De estar com você Essa pessoa Vai evitar Briga Vai evitar Desconfio Vai evitar Briga Vai evitar Momentos Onde possa ter Conflito com você Porque Essa pessoa Quer resolver Tá As picuinhas Os obstáculos Que estavam Afastando você Carta Três de ouros O que o três de ouros Quer dizer Para você? Você vai ter Sucesso Nessa situação E as estabilidades Que você quer Se você também Concorda E quer Essa pessoa Do seu lado Isso vai acontecer Por quê? Vem aí Uma transformação Na sua vida Onde a sua vida Amorosa Vai florescer Ou seja Ou seja Os obstáculos Que você estava Tendo na sua Vida amorosa Vão ficar Para trás Por quê? É um novo ciclo Onde a sua vida Amorosa Vai ter estabilidade Total Seja com quem for Mesmo que você Descobre as iniciais Do nome Do sobrenome Dessa pessoa Traz para cá A sua energia Pensa agora Nessa pessoa Lembrando Mesmo que não saia As iniciais Da pessoa Que você Pensou Não quer dizer Que a tiragem Não seja Para você É uma tiragem Generalizada Para muitas pessoas Então adapte A sua situação Vamos ver aqui As iniciais Do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Primeira letra Letra S Segunda letra Letra X Terceira letra Letra I E a quarta letra Letra B Uma dessas quatro Letras É do nome Ou do sobrenome Do apelido Dessa pessoa Tá Se não tiver Nenhuma letra Da pessoa Que você pensou Não tem problema A leitura É para você Também Porém É generalizada São muitas pessoas Tá Energia da mesa São dos plantos velhos Coloque o seu nome Suas iniciais Tá Coloque três vezes A letra Número sete A palavra Para ativar Para que você Ative a energia Dos plantos velhos Na sua vida Tá Coloque as iniciais E seus pedidos Que todos os plantos velhos Possam trazer na sua vida Saúde Prosperidade Resoluções Dos seus obstáculos Que sinceramente Que sinceramente As treze almas Eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp Tá na tela do vídeo Tem gente Que é na pergunta Do telefone Gente Eu falo Tá na tela do vídeo As pessoas Da pergunta O WhatsApp Tá na tela do vídeo A resposta A resposta é dada No mesmo dia De nove horas Dezoito horas De segunda a sábado Tá pessoal Resposta via gravação De áudio Ou gravação De vídeo Pelo WhatsApp Cristal da cor vermelha O baralho cigano Responde agora Pra você Um homem Ou uma mulher Vai tomar Atitude Virar até você Vamos descobrir A letra Das iniciais Do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Baralho cigano Responde aqui Vamos ver aqui O que a espiritualidade Fala dessa pessoa Pra você Pessoal aqui Que escolheu O cristal vermelho Assim como eu Eu também escolhi Começamos com O circo de espadas O circo de espadas Fala Que essa pessoa Tem que escolher Uma direção Chegou o momento E o medo De te perder Vai fazer com que Esse ser humano Escolha Uma direção E essa pessoa Hoje Tá Falo pra você Vai usar De estratégia Para se reaproximar De você As de paus As de paus Fala que essa pessoa Quer uma reconciliação Com você Ela quer colocar Uma aliança No seu dedo Quer morar Com você Quer um compromisso Sério com você Seja casamento Morar junto Noivar Namorar Essa pessoa Que quer você Ao lado dele Ao lado dela Tem muito desejo Sexual aqui É uma pessoa Hoje Que tá com a visão Criativa Com a visão Mais aberta Essa pessoa Hoje Tá sabendo mais O que quer E o que deseja E aqui existe Uma energia Muito positiva Para que vocês Possam sim Ter o momento De vocês Aí Aqui é falado Que a espiritualidade Sabendo do que você Quer Sabendo do que você Deseja Vai te ajudar E já está te ajudando A trazer essa pessoa Pra próximo De você Independente Da história dele Ou da história dela Ou da história de vocês Vejo aqui Que essa pessoa Vai ter uma conversa Com você Boa Gostosa E após essa conversa Vocês vão iniciar Um compromisso Reiniciar E algumas pessoas Iniciar Por quê? Tem gente aqui Que é uma pessoa Que você está conhecendo Essa pessoa Deu uma sumidinha Mas volta Pra equilibrar as coisas Pra vocês Vivenciarem Esse relacionamento Da melhor forma possível E pra outras pessoas Fazer uma reconciliação Com o amor antigo O importante aqui É a energia Gente Que está bem positiva Para vocês Se acertarem E vejo 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 Vocês Conseguiram Esse momento De acerto Com essa pessoa A pessoa Amada Nove de paus Nove de paus Fala que essa pessoa Acredita que você Ainda tem sentimentos Por ele E por ela Também E essa pessoa Vai se movimentar Porque acreditando Que você ainda Tem sentimentos Vai criar Possibilidade Para que vocês Possam sim Se aproximar E vejo Que essa pessoa Hoje Acredita Que o caminho Correto É buscar Isso que ele Ou ela Deseja Que é essa Reaproximação Com você Carta Três de espadas Três de espadas Fala que essa pessoa Que é uma pessoa Que hoje Está com mais clareza Essa pessoa Hoje Sofreu Passou Por Dificuldades Obstáculos Depois que se afastou Para muitos Aqui essa pessoa Tentou o relacionamento Com uma outra pessoa Não deu Ou não está dando certo Porque essa pessoa Não consegue Se desligar De você Vocês estão muito Vocês estão Na mesma frequência Tá gente Vocês vibram Uma energia Muito forte Um fica Chamando o outro Um fica Pensando no outro Por isso que a ligação De vocês É tão grande É falado aqui Para você Que sabe Que esse ser humano Está com alguém Dez de espadas Essa pessoa Vai finalizar O ciclo Com esse ser humano Que ele Ou ela Possa estar Após esse término Essa finalização Essa pessoa Vai se libertar De um ciclo Onde não estava Sendo bom Para ele Ou para ela E vai reiniciar Um ciclo Com você Tá Eu vejo aqui Estabilidade Chegando Para você Depois que essa Pessoa Fizer Essa mudança Que ele Ou ela Acha necessário Fazer Para a vida Dele Ou a vida Dela O importante Aqui É que você Está nos planos Dessa pessoa E logo Você vai Vivenciar Esse relacionamento Com esse ser humano As de espadas As de espadas Falas Que vocês Vão ter O reinício Isso mesmo Tá Sem dúvida Nenhuma Não se preocupe Com o que as pessoas Vão falar Caso você volte Com essa pessoa Que você deseja Não dê ideia Para ninguém Tome a decisão Se você quiser Tá Você é uma pessoa Que tem lucidez Para tomar a decisão Da sua vida Tá Entenda de uma vez Por todas Haverá um esclarecimento Da parte Desse ser humano Para você Que vai fazer Você pensar Duas vezes E aceitar Esse pedido Porque Você também Quer vivenciar Esse amor A espiritualidade Está trazendo Essa pessoa Para você Porque você pediu Então você Está sendo Ouvido Ou ouvida Tá Essa pessoa Vem para a sua vida Porque você pediu Você é uma pessoa Que tem fé E por isso A espiritualidade Está te dando Esse presente As de copas Início de relacionamento Na sua vida Recomeço Cura Prosperidade Amorosa Abundância Felicidades Amor próprio Amor verdadeiro Você vivenciando Momentos aí Que você Vinha vibrando Para viver A espiritualidade Através dos espíritos velhos Trazendo para você Esse presente Se você aceita Se você se permite Vivenciar Esse presente Que os pretos velhos Estão Trazendo para você Agradeça Agradeça Desde já A espiritualidade Coloque três vezes A palavra A letra Número 7 E a palavra Ativar Nos comentários Para que você Ative a energia Dos espíritos velhos Na sua vida Com o seu objetivo Tá Falo para você Coloque o seu nome Na corrente De oração Coloque os seus pedidos Para os pretos velhos Vamos saber as iniciais Do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Primeira letra L A segunda É letra R A terceira É letra N E a quarta É a letra Q Uma dessas quatro letras É do nome Do apelido Ou do sobrenome Dessa pessoa Caso nenhuma Dessas letras Corresponda Ao nome Apelido Ou sobrenome Da pessoa Que você pensou Não tem problema É muita energia Não quer dizer Que a tiragem Não seja para você Tá Participe também Da nossa promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Nosso whatsapp Está na tela do vídeo A resposta é dada No mesmo dia De nove horas Dezoito horas De segunda A sábado Tá pessoal Via gravação De áudio Ou gravação De vídeo Eu sou Cigano Igor Esse é um canal Da rede Enigma do Oriente Tá pessoal Cristal da cor verde Um homem Ou uma mulher Vai tomar uma atitude Vem até você Eu vou revelar Para vocês Iniciais do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Compartilhe esse vídeo Se inscreva Em nosso canal E deixe o seu like Seu like é importante Ajuda o crescimento Do canal E com isso Também você Consegue Ter os seus objetivos É uma troca E a forma Que você tem Para pagar O meu trabalho É deixando Seu like Ativando o sininho Cristal da cor verde Um homem Ou uma mulher Vai tomar uma atitude E virar até você Quem é essa pessoa? Dois de espadas Vamos iniciar A nossa leitura Dois de espadas Fala que é uma pessoa Que vai criar A possibilidade Vai buscar Saber de você Vai buscar Saber notícias suas Para trazer um equilíbrio E uma solidez O que é uma solidez? Essa pessoa Hoje Quer buscar Algo mais Sério Essa pessoa Ela quer buscar O equilíbrio Essa pessoa Hoje Quer fazer As coisas Diferentes Essa pessoa Hoje Por medo De te perder Ela Ou ele Vai Abrir o coração Fala que essa pessoa Tem amor por você Sabe que você Pode estar Hoje Hoje Com medo De fazer escolhas Ou até mesmo Com dúvida De aceitá-lo Ou aceitá-la Na sua vida Mas essa pessoa Acredita muito Que Você hoje Está mais equilibrada Ou equilibrado Então essa pessoa Hoje Vem Querendo Resolver Os obstáculos Que estão Atrapalhando A vida De vocês Essa pessoa Negava Para ele Mesmo Ou para ela Mesmo Que ainda Tem sentimentos Por você Só que hoje Essa pessoa Acordou para a vida E sabe que Você é a pessoa Que ele ou ela Ainda ama Por isso Vem essa vontade De mandar mensagem De renovar as coisas Entre você Essa pessoa Vem atrás De você Sim Essa pessoa Te vigia E muitos De vocês Vão receber Uma declaração Desse ser humano Oito de espadas Oito de espadas Fala para você Que essa pessoa Aqui Está triste Não vive Uma boa situação Com esse distanciamento Está em conflito Na situação Que está no momento Se essa pessoa Está com alguém Está vivendo conflitos Não vive Uma boa situação E hoje Essa pessoa Pensa em você Com amor Com vontade De uma reconciliação De uma nova oportunidade Essa pessoa Entende que você É um desejo Realizado É a pessoa Que ele ou ela gosta E por isso Vai se movimentar Vem atrás De você Sim Para buscar O equilíbrio Essa pessoa Já tem algum tipo De plano Em relação a você E vai colocar Em prática Muitos de vocês Vão ser surpreendidos Com uma mensagem Nos próximos dias Três de paus Que está Que está com mais maturidade Que sabe o que quer Essa pessoa Vai se mexer Em relação a você Nos próximos dias Vamos descobrir As iniciais Do nome Do sobrenome Dessa pessoa Ou do apelido Traz para cá A energia Da pessoa Que você está pensando Coloque três vezes O número sete E a palavra Ativar Para que você possa Ativar a energia Dos pretos velhos Na sua vida Nessa tiragem Maravilhosa Letra V Letra T E a letra K E a letra C São as iniciais Dessa pessoa Dessa pessoa Que você Pessoa Dessa pessoa Que vem atrás de você Caso Sua situação Não envolva Nenhuma dessas letras Não quer dizer Que não seja Para você Apenas A maturagem Generalizada Que envolve Muitas pessoas Caso não combine Com você Não tem problema Nenhum Assista Uma outra opção Ou participe Da nossa promoção Onde eu respondo As cinco perguntinhas Whatsapp Na tela do vídeo Resposta dada No mesmo dia De nove horas Dezoito horas De segunda a sábado Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais O baralho cigano Revela para você Um homem ou uma mulher Vai tomar atitude E virar atrás de você Vou revelar para você Quem é essa pessoa Através do nome Sobrenome Ou apelido Dessa pessoa Você que escolheu O cristal da cor azul Pessoal Quem é essa pessoa Que vai tomar Essa atitude Vamos começar Com a carta Seis de espadas Seis de espadas Fala que é uma pessoa Que se afastou De você Sentindo amor Se afastou De você Sentindo amor Você Representa muito Para essa pessoa Ainda Essa pessoa Não consegue Te esquecer Pode estar Onde estiver Pode ter passado O tempo que passou Essa pessoa Não te esquece E agora Vai se mexer Para fazer as coisas Diferentes Essa pessoa Quebrou a cara Quer uma segunda chance Com você Vai voltar Tá Vai voltar A te procurar E vai mudar Alguma coisa Que você vinha pedindo Para essa pessoa Mudar Alguma coisa Que você não aceitava Alguma coisa Que você não gostava Essa pessoa Agora Enxerga Que você estava Certa Ou certo Já está planejando Te procurar Aí Não demora Essa procura É uma pessoa Que quando pensa Em você Pensa com amor Vai deixar O passado Para trás Seja com quem for Essa pessoa Pode estar Casada Ou casada Vai largar Essa pessoa Vai deixar Para trás Para vir Até você Essa pessoa Que vinha fugindo De envolvimento Tá Com você Negava sentimentos Mas está sofrendo Não adianta Não encontrou Ninguém melhor Que você Não teve amor Retribuído Assim como você Retribuía Essa pessoa Aqui Vai se dedicar A você Vai superar Qualquer tipo De barreira Que possa Afastar Afastando Vocês E veja Essa pessoa Te pedindo Perdão E querendo Uma reconciliação É um ser humano Que sabe Que não foi Totalmente Digno a você Sabe Que errou E agora Vai buscar A possibilidade De fazer tudo Diferente Porque descobriu Em você Tá Essa pessoa Descobriu Que você Era o ser humano Que alinhava A vida dele Ou alinhava A vida dela Ou seja Em outras palavras Depois que perdeu Que quer dar valor Essa pessoa Hoje sabe Qual é a sua essência Sabe que pode Confiar em você E vai lutar Para ter você Novamente Aqui Muitos de vocês Vão receber Algum tipo de mensagem Nos próximos dias Aí Tá bom Igor Se a pessoa Está casada Ou casada Vai largar Você vai ficar Sabendo disso Essa pessoa Quer você E para querer Você tem que Fazer a escolha E a escolha Que esse ser humano Vai fazer Não precisa nem Falar Que é você Vamos ver as iniciais Do nome dessa pessoa Lembrando Mesmo que não saia As iniciais Da pessoa Não quer dizer Que não seja Para você O jogo Apenas uma tiragem Para muita gente Primeira carta Letra W Segunda carta É o G Terceira carta É o U E a quarta Carta É o O Essas são as letras Do nome Sobre o nome Ou das Iniciais Da pessoa Ative a energia Dos pretos velhos Na sua vida Coloque três vezes O número zero E a palavra Ativar Deixe o seu nome E suas iniciais Para a nossa Corrente de oração Compartilhe esse vídeo E se inscreva Em nosso canal Um beijo Do cigano Igor